O nosso show vai começar A cozinha vai se afirmar Então sente e relaxe Para a gente Pois anima a minha Somos os irmãos do Warner Eu sou o irmão Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele tranca a gente aqui Nem dá tempo de explicar E temos que correr, nós não podemos esperar Somos os anima a minha Muitos charme e gozação Avento de avestruz E muita diversão Somos os animanias Tem gente querendo Manda tudo pro ar Gata e galinhas que não param de brigar Criança, cafequinha e um casal muito feliz Cheio de semiônia que não falta por aqui Somos os animanias Legalmente contratados Nós fazemos o melhor Tudo pra você gostar Seus amigos Seus atores Seus bichinhos Os animanias Somos demais Avento de avestruz Avento de avestruz Avento de avestruz Avento de avestruz